A primeira do Jaime, essa tem 4 laços A do João Carlos, essa tem 7 laços A do Paulo Marques, do Amito, 7 laços A do Adriano dos Anjos, 9 laços A do Tidei, 5 laços A do Cauã Coelho, 5 laços A do Estrela Jacorano, Júlio Silva, 6 laços A do Chiquinho, mesmo do Rancho do Laço, 9 laços A do Neivinha, 6 laços A do Robson Rocha, 6 laços A do Alexandre Fernandes, as crianças da fronteira